No meio de toda a tempestade e todo o ataque feito à educação pública pela gestão conservadora atrasada e obscurantista de Abraham Wentraub à frente do MEC, um assunto muito importante que a cada dia fica mais dramático é a discussão do Fundeb. Fundeb é o fundo que financia a educação básica no país e é de onde saem os recursos para valorizar os professores, para desenvolver e manter funcionando todas as etapas da educação básica, desde as creches, pré-escola, educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio até o EJA, que é a educação de jovens e adultos. O Fundeb foi criado em 2007 no governo Lula. Foi uma grande conquista para a educação, mas ele tem prazo de validade, ele se estende até dezembro de 2020, isso mesmo, até o final deste ano. Nos governos do PT, a educação pública gratuita e de qualidade, ela era prioridade e por isso se falava sempre em discutir como aumentar os recursos, como aperfeiçoar o Fundeb. Agora não, agora é o contrário, são mais de quatro anos, isso, desde 2015, nós estamos tentando votar uma PEC, uma emenda constitucional para viabilizar este novo recurso, esse novo Fundeb, para valer a partir de janeiro de 2021, de 2021 em diante. Mas esse esforço desde 2015 não rendeu nada até agora. Vai e volta, vai e volta, o tempo vai passando e não se tem uma decisão sobre este assunto. Até porque não é prioridade do governo federal hoje, infelizmente. Por isso que no meio de toda essa turbulência política que nós estamos vivendo em Brasília, com ataques à democracia, ataques ao Estado de Direito, se faz necessário também levantar esse alerta. Precisamos, mais do que nunca, de um novo Fundeb para combater a desigualdade no ensino e garantir que a Constituição seja cumprida naquilo que ela prevê, educação pública para todos os brasileiros e brasileiras. E é necessário que não seja apenas educação pública, que seja educação pública, mas que seja gratuita e que seja de qualidade. E, infelizmente, o atual ministro da Educação, ele não pensa assim. Ele acha que a educação deve ser privatizada em várias de suas etapas e tem tomado decisões nesse sentido, o que é mais grave. Mas o fato é que o Brasil, mais do que nunca, ele precisa garantir a educação pública, gratuita e de qualidade para que se faça a base necessária para um desenvolvimento econômico, social, sustentável e que tenha repercussão na vida da grande maioria do povo brasileiro. Para isso, um novo Fundeb, um Fundeb para valer, um fundo permanente para garantir os investimentos necessários na formação de nossas crianças e dos nossos jovens é fundamental. O prazo está curto. Desde 2015, como eu disse, nós estamos tentando aprovar e nada. Agora faltam pouco mais de seis meses. Não podemos aceitar que a educação do nosso país fique sem o apoio desse país. Esses recursos. Esta é uma luta que a sociedade brasileira precisa comprar, um Fundeb para valer, um novo Fundeb para garantir os projetos educacionais do nosso país.